Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu gabingo! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro, nunca saiu, né? Jack Tchonha, Nucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o recém-criado Vale do Lito e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, até daqui um pouquinho, né? Ó! Tem! Rapaz, tô sentindo uma espetadinha aqui no meu tendão pra até lá, não vou conseguir dançar, não, né? É, tô vetado, ó! Com vocês, Nicomedes... Isso mesmo, estou aqui, Edinho! Parceria que deu certo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! É dia de lembranças! Quinta-feira, o Dia Universal de Lembranças. O Arley tá aqui fazendo o materialzinho dele, né, pro DRD. E uma lembrança que eu tenho, Arley, é de julho, que acabou ontem. Graças a Deus, acabou o julho. Vamos aplaudir aí, ô, Nath, porque terminou o julho. Não, achei que esse mês não ia acabar. Ó! Ô, Júlio! Volta só ano que vem! É, não é não? Primeiro de agosto! Vamos aplaudir o agosto! Eu disse que ia falar sobre esse agosto. As pessoas têm mania de amaldiçoar. Mês de não sei o quê. Não, não fala essa palavra, não! Não, não fala estranho, não! Não, fala isso, não! Agosto, agosto de Deus pode... Agosto é um mês abençoado, rapaz! É, eu... Em agosto nasceu a pessoa mais importante da minha vida. Você? É, você, rapaz! Ah, 25 de agosto nasceu o fodono Irassema, rapaz, ó! Ah, é! Viva o agosto! Mande pra nós a sua lembrança dessa quinta-feira. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa supercâmera, posicionada no Pico da Ibituruna, mostrando a região central do Governador Valdez. Eu não queria Lamonier, mas eu estou ouvindo ele. Eu não queria! É, destaque aí pra Avenida Minas Gerais. Diretor que fala na cabeça da gente, viu, rapaz? Nossa, Deus! Estou falando aqui da abertura. Como eu estava dizendo, aquilo lá é o Shopping Lamonier. Aquilo é o Shopping Lamonier. Hã? O mercado... Não, pô! O mercado está do lado de cá, mas é mesmo lá. O shopping é... Aí a região central de... A rodoviária ali, bem no centro da imagem. A rodoviária aqui, rapaz, ó. Esse terminal pujante. É. Tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando o bairro São Paulo. É, e seguindo lá, o Santa Terezinha. Ó, o Saulo gosta de frisar. É, ali na borda do rio, ó. São Paulo, Santa Terezinha. Aí você vai pegar a Avenida Brasil, vai pegar um pedaço do centro. Se você atravessar a ponte, vai pra ilha. Se você seguir direto, vai sair no São Tarsísio. Vai chover? Vai chover hoje? Hã? A nuvem da frente fala que vai chover. É, essa. A previsão do Nike é igual a previsão da Cassiane, né? Vai chover 500 graus de puro fogo, sangue e poder. A temperatura pode chegar a 28 graus. Umidade relativa do ar varia entre 42% e 88%. Viva o governador Valadares. Viva a alegria. Viva o leste e o nordeste de Minas. Vamos pra cima. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio.